A banana é a fruta mais consumida no Brasil de acordo com uma pesquisa da Embrapa. Dados do IBGE revelam que cada brasileiro consome em média 25 quilos dessa fruta por ano. Além de ser rica em nutrientes, a banana é versátil e pode ser usada em diversas receitas. Conhecida por ser uma excelente fonte de potássio, a banana é popular entre os praticantes de atividades físicas, já que esse mineral é essencial para o bom funcionamento do coração e dos músculos. Ela também contém carboidratos que fornecem energia e magnésio, que fortalece ossos, dentes e músculos. E por ser rica em fibras, a fruta ajuda na digestão e promove sensação de saciedade. Mas, e a casca da banana? Ao descartá-la, você pode estar desperdiçando não só nutrientes valiosos, mas também novas experiências culinárias. Um estudo recente mostrou que a casca de banana, quando transformada em farinha, pode trazer mais sabor e nutrientes para suas refeições. Essa pesquisa comparou biscoitos feitos com farinha de banana e farinha de trigo, revelando que a casca oferece minerais como magnésio, cálcio e potássio, fundamentais para uma dieta equilibrada. Além disso, a casca contém fibras e compostos fitoquímicos com propriedades anti-inflamatórias e que podem ajudar a regular o metabolismo. Para obter o máximo desses benefícios, é recomendável optar por bananas orgânicas, que são livres de agrotóxicos. Se você quiser aprender a fazer a farinha de casca de banana, a receita está disponível na descrição do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais dicas incríveis como esta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho